Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo e o amigo, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game Rayman Origins, a seleção aí do PC, no nosso último vídeo então nós tínhamos iniciado aí nos templos, conseguentos, mas antes de prosseguirmos vamos para a árvore de rocador e trocar o nosso personagem, né, por outro aqui que nós temos desbloqueado, porque assim é muito mais legal, é muito mais gostoso, vamos ver o que mais que nós temos aqui para pegar, o último episódio eu mostrei a Jenny Furacão, que é essa que eu estou usando aqui, e hoje vamos usar o rei, rei, não é chefe, é rei, o grande rei, nossa com 95 eu desbloquei uma espécie de zumbi, vamos lá, templos conseguentos, tínhamos feito fora do meu caminho e vamos diretamente agora para cima e para baixo. Up down, up down, to the top, to the bottom, to the top, to the bottom, to the top. Up and down, exatamente, vamos lá, vamos subir nos bagulho, eu estou com medo do que vai acontecer quando eu apertar o botão, eu achei que ia desvincular o meu, né, você acha que você vai morrer, mas você não morre nessa fase, será? É hora de pular que nem gente. Cuidado, monstro! Calma aí! Calma que nós vamos resolver esse Cognita. Tá, pera aí, eu tenho que pular lá, então, lá, 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 tem um bicho ali, aí. Vocês viram ali que eu peguei realmente Tem que pegar tudo que der Nessa porcaria Eu quero fechar o bagulho Esse negócio é barato, é louco Pra fechar os 95 não é fácil não Quebra o bagulho Tira a zaga Nossa, mais uma? Tive a sorte grande A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção Tira meu coração Prazer deles a vida inteira Cuidado com os bichos Eles querem me comer E querem me matar Os bichos não me deixam Pular direitinho Eu não vou me ferrar Calma aí que eu vou pegar O bagulho, vocês vão ver Eu sou muito top pra você Nossa, cara Eu sou muito ninja, velho Muito ninja, tá ligado? Esse cara sou eu Vai, mano, senta o pé Tá, agora eu quero saber o que tem aqui em cima Quero saber o que tem aqui em cima Haha Entrada secreta Oi, meus brothers Oi, meus brothers Quadra aqui Nossa, cara Dei um quadro muito lindo ali, velho Eu já tenho 152, tá ligado? 152 O primeiro eu já garanti Vamos lá Vamos lá Vamos pro 300, monstro Vai, monstro Começa a correr, rei 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 Oi, centopeia Oi, centopeia Era se eu fosse como tu Tirava a mão no bolso e enfiava a mão na centopeia Ah, destruiu meu bagulho, velho Ai, mano, o que eu tô chorando, cara? É de chorar mesmo, velho Entende? Entende que é de chorar? Pelé não é 3? É 3? Pelé? É de chorar mesmo Não, sério Vergonha alheia Este ciclo O ciclo sem fim Calma que vai dar tudo certo É verdade Calma É só bater nos bagulhetes direitinho Mira Seus cabelos é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco E você, minha pituba Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Music It's very good E eu não peguei o bagulho Porque eu sou muito porreta Mentira, dá pra pegar assim Uhul É nós que passa Por um triz Estamos, irmãos Por um triz Para o dia Nascer Feliz Nossa, eu me sinto Sonic Girando Girando, girando Girando pro lado Ah, legal Agora vem começar Baixaria Calada Tamo quase lá, monstro Eu estou sentindo uma treta, monstro Calma Não Não, não morre não 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 Ahá, já sei Aqui em cima Óbvio Era muito óbvio Tava muito Tava muito Aparente Tá precisando ali Que o jogo realmente Achei que tinha bugado Virei um mosquitzinho As aventuras do incrível mosquito E você já era E você também Você acha que você é top Acho que não dá Eu vou salvar Relaxa Salvos E tenho 300 Muito bem, flipper Esse rei é muito top Rei 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 Segue o baile Tem uma carregadinha aqui nesse estágio Né? O cara me dá a mão Ei Eu estou pedindo A sua mão Um pedacinho Do seu braço Peraí Não tem nada em cima Não tem nada não Chegamos no final Aiô Suiê Se ferrou É nóis Conseguiu 5 Vocês vão ver ali Tá ligado que eu realmente Rulei Vocês tudo lixo Eu rainha Vocês nadinha Ah, nem 350 Pra pegar, cara Que deixo 150 Vai pro 300 Mas não pra moeda Pra medalha A medalha tem que ser muito top Pra pegar Beleza Mais 5 electons Era o que eu queria Parece que o jogo virou Não é mesmo Agora eu posso pegar A roupinha de zumbi Para o meu próximo vídeo Porque eu sou top demais Para cima e para baixo Total 96 Novo personagem desbloqueado Temos com a brilha 140 lá em cima Vamos então Para caçador colecionador Fazide Tem mosquito Tem mosquito Me picando aqui Olho pro céu Vejo uma nuvem preta Tem forma de urubu Olho pra terra Vão multidão Com a mão voando Será que isso aqui É fase do mosquito? É sim Vamos lá Capitão mosquito Solicitando Permissão Para poder Realizar Decolagem Decolagem Autorizada Obrigado Oi Suas moscas Nossa Eu fui muito top Agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Exatamente Exatamente E agora volta Desde o começo Começa tudo De novo No rally Dakar Ele vai com tudo Menos com a bola Vai disparando Com seu grande Narigão Como é que é? Tá chegando Meu nariz Cara Tá me chamando Do cara Castanhari Vem Vem Eu tô fazendo Trabalho de novo Castanhari Não fui eu não Chefe Seus net Receba Tria Balance Mais bagulhinhos Pra mim Melhores amigos Para sempre Melhores amigos Para sempre É nóis Que detonam As moscas Watch dogs Watch moscas Né Me dê Me dá tudo Gata fuja do trabalho Tô te esperando Aqui fora Vou te levar Pro paraíso agora O começo É um jantar a doze Um restaurante caro Lagostas, trufas E um rio mais raro Nossa Agora eu fui no background Meu Deus Eu tô muito ferrado Ih Bom Meio de peristalti Tô tendo Alguma coisa Algum bicho Eu fui engolido E eu não sei Não sei Ah Essas mosquitos Me enganam Mosquito ruim Mosquito do diacho Mas que botão Cara Mas que botão De trem Sou Ai Mosquito Ai meu Deus E a rola Rolo 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 Você morreu pra rola Rolo 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 Ai eu morri pra rola Falei que eu morri pra rola Não vai ter nem checkpoint Não Tem Tem checkpoint Claro Por que não teria Tem que ter Pegue leve Pegue sua decisão Não Durar com os mosquitos Eu tento né A gente tenta Olha rola rolo 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 Não me pega Tô indo bem Tô indo bem Ai droga Morri Jogo ruim Meu Deus Eu não acredito Eu fui beitado Cara Eu tomei o Eu tomei o beite Do Tixinha 2 Beite do Tixinha 2 Totalmente beitado Meu amigo Tixinha Meu amigo vigia Ai meu O que que eles querem Não matar cara Eu não fiz nada de errado Velho Será Pra mim você está mentindo Criatura ridícula Você Não você 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 Olha rolo 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 Para 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 de querer me pegar Para estudar Pra você ir bem na prova Cara isso não faz sentido Agora eu não fui mais beitado É mas quase morri ali Para o bagulho né Relaxa Quase 300 Eu preciso de 300 Monstro Vou para o 300 Parte para o braço Vai Kikito Meu Deus Nossa Agora eu to de volta Na frente Vem Vem Pra minha nave espacial Ai Sou um palhaço Sensual Não Eu preciso de vida Oi Detona Meu Deus Não vai dar Deu Não acredito E eu to vivo Ah Mas não deu para pegar os 300 Ai que saco velho Mas tem uns bichos no fundo Antes de ter um bicho É tudo bem Nós pegamos um Fazer o que Porque a gente tinha que ter 300 Para pegar os dois Rei ruim Que rei ruim Rei da demência Vai ficar com peso Na consciência Lá 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 Rei ruim Rei da demência Peguei moleque Tu Mas não os dois Porque não merece Nunca serão Nunca 77 Faltou 13 Cara nem para dar um desconto Tá ligado Nem se faltasse um O cara não dava Shugo ruim Horrível É galera 98 hein Agora Vamos para Escalar daqui Para fora Vamos escalar Vamos escalar Vamos Eu sou muito rei Cara Isso aqui vai cair Eu to sentindo Sabia 33 já Então Começamos bem Monstro Você é luz É a magia Lindo o ar Vamos escalar Tá Eu ia ia E o meu e eu Vamos escalar Suriê para vocês Nossa Já encontrei o primeiro Sério Que fácil Amuse me Que fácil Lixo 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 Fazer ruim Primeiro Elec Tu É nós que pegamos Elec Tu Brother É nós que voa Harry Potter Calma Que vai dar tudo certo Ele sabe o que diz Eu sei Sabe Tá bom então Então eu sei Vai Acabei Sobe moleque É faltou pegar um no time Mas tudo bem 108 Tá subindo Está chegando Com a sua grande Cabeçada Real Que daqui Tá Agora tem que prestar Bastante atenção Meu Deus Não Vocês Meu Deus Vai bater a cabeça Meu Jesus Encontrei Encontrei Jesus Encontrei Jesus Ele estava na esquina Contrando pão Cansou de ficar multiplicando Resolveu apoiar a economia das padarias Isso mesmo Vamos Vamos voar Vamos voar Vamos voar Como flechas feitas de luz Meu Deus Sou uma estrela Com poder que nunca vai se acabar Eu estou vendo Eu estou vendo essa zoeira E está forte A parada vai começar Todos pro chão Atenção Todos pro chão Atenção Olha o bicho lá em cima Eu estou vendo o bichão Calma Ai não Ah minha bunda Fui ferido Yeti Alguém conhece o caminho Na verdade o Yeti quer que você se ferre Ai que droga Oi Yeti O que você faz isso Cara Beleza 234 Já estou muito bem aqui E agora Mr. M Vamos ali lá em cima Só Quero bater em você Para de me bater Coração Despinhado Essas daqui parecem do mal Essas daí são zoeiras O que é isso? O que é isso? Está chovendo caca Estou vivo ainda? Que mentira Me dá a mãozinha Meu Jesus Jesus Maria José Eu sou Maria Eu sou João Você te deu o de nascimento Você é um ladrão Me dá aqui Help me aonde? Quem é que está pedindo ajuda? Eu estou ouvindo alguém pedindo ajuda Eu não estou louco Tá? Help me Onde? Help me Cadê o Boba Fett? Eu não sei Eu não encontro vocês Meus brothers Meus amigos Ai amiga Amiga Pare Sobe peão Eu sou peão Eu sou do meio E eu consigo pular Com um pão de centeio Pão de centeio pula 309 Óbvio né Mas acabar com todos de uma vez Como é real Nada lá em cima Então ataque Ataque a ele Não peguei o do meio Não peguei o do meio Ficou aí Ferrando o cara Peguei 4 e 5 Ei Ei Vamos para o 300 Parte para o braço Monstro E desliguei 309 né No total DJ Andrei Exatamente DJ Octopus Beleza Ai cara Que delícia E assim Mais uma fase Maravilhosa 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 É completado E vamos chegar ao 100 Passamos do 100 Novo tesouro Escondido Desbloqueado O que acontecerá Com os tesouros Continua No próximo episódio